Você tá dando sirene pra mim? Tô dando fuga. Tô dando fuga, hein? Tá de hatchbackzinho colorido? Não, eu tô de off-road. Não, eles tão perseguindo um hatchbackzinho colorido. Beleza, que bom então. Não é você não, pode continuar formando aí. Não, tem polícia na minha cola aqui. Muita sirene na minha cola aqui. Não, eles tão perseguindo um hatchbackzinho colorido. Eu tô vendo, eles passaram por mim duas vezes, já é o hatchback dando fuga. Ei, office. Don't kill me, please. My friend. Don't kill me, please. Eu tô, vem aí não. Não, eu vi o espaço do professor. Minha cabeça ia atacar. Tá valendo 118 mil agora, hein? Opa. Sobrou uma minhoca ali. E sep eu dai. Mais um. E sep eu dai. E sep eu dai. E sep eu dai. Deve ter alguém, né? Chata-me assaltando aqui, chata-me assaltando galera, tô na mesma posição Tô indo, tô indo, 150 metros, peraí Me assaltaram, fugiram Fugiram de que? Fugiram de que? Fugiram de que? Fugiram de que? Eu sou um novo semateco, posso me derrubar 10 minutos Fugiram de que? 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 Oh, mano Meu... Fugiram de que? Peraí Ele sumiu, não apareceu mais nada pra mim Nossa, me pegou também, véi Me pegou também, véi Me mata, Rodrigo Eu tô dentro da casinha onde compra as coisas, véi Mas eu não tenho visual teu, pô Você não tem visual Consegui fugir, consegui fugir Corre pra praça Corre pra praça Gringo gay Gringo noob Tô subindo aí, tô subindo aí Não consigo nem falar nem nada Olha pra cima rápido, olha no carro voando, olha no carro voando, vai cair Olha pro carro, véi Eita penga Vai explodir essa forma Eita mano, peraí a treta tá aqui Cuidado Ô louco, vai outro, outro, outro Vai explodir, véi Vai explodir, véi Cara Cara, os cara tão doidinho atrás de mim mano É policial, é bot-hunter mano Tá os cara tudo me caçando mano Cansei de ser bandido, agora eu sou caçador de bot-hunter Eu vou pegar um carro e te pegar aí Nossa, eu nasci na prisão, velho Que isso Vai deixar, vai deixar, me garanto aqui Vai deixar, vai deixar, me garanto aqui Só Eita 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 Cara Isso porque a gente tá com essa arma Que é um cocô Que é helicóptero lá no hospital Errando 500 mil tiros na gente Eu queria tá com uma MK200 Né véi A gente com MK200 Misericórdia Eu com MK200 Aqui na minha mão mano Os cara nem me teizavam Os cara nem chegavam perto de mim Matei o bot-hunter mano Mas ele me teizou também F***** F***** Mas agora tu se f***** Com o amigo dele vai te prender Com o amigo dele vai te prender Nossa, eu tô ouvindo um barulho de carro aqui, meu irmão Agora vai ficar violento O efeito do choque passou, o efeito do choque passou O efeito do choque passou Cadê o rabbit? Vamos jogar King of the Hill Cadê o rabbit? Vamos jogar King of the Hill Mano, o samurai brigou o bot-hunter Tá me atirando, tá me atirando O desgraçado tá me enchendo de choque velho Aí ó, tá prendendo Ele vai prender ninguém rapaz Deixa eu levantar aqui Mano, esse infeliz tá de guarda mano De cima do meu corpo aqui Chegou mais um velho Chegou mais um Chegou mais um Tô levantando Tô levantando Matei os dois velho Matei os dois mano Gringo noob Gringo noob Rouba o carro dele Nada, vou roubar nada Tô aqui cheio de ódio mano Vou caçar é mais bot-hunter Pra eles verem como é que é ser caçado Tem mais um aqui mano Tem mais um aqui mano Acho que ele tá querendo pegar as armas dos outros aqui ó Toma ele miserável Gringo noob Nossa, tá tendo um tiro aqui, mano. Será que abaixo o som aqui é shift insert? Eu não sei como baixa o som. Tô vendo aqui se a galera do chat responde. O barulho é horrível, mano. Nossa. Controle 10. Pera aí, controles? Aí tô aqui. Teclado, mouse, controle? Pera aí. Você vai em controles, ESC, configurar, controles. Aí em teclado mesmo, lá na setinha de arma 3, armas, essas coisas assim, comum. Você desce e bota em controles personalizados. Aí tem aí, usar são 10. Você clica lá e aperta J. Estão ligando pra mim, velho. Tô valendo 108 mil agora. Matei mais um. Hello, 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 man. Chupa, gringo noob. Eita, a polícia não pegou, mano. Você tá onde? No campo? No campo, no campo. E aí, eu faço o que? Vou vazar, pode vazar. Eu tô passando aqui pela avenida, não tô de boas aqui, ó. Tem um little bird na minha cola, tem um little bird na minha cola. O que você estava? E aí, o que você está, mano? O que você está fazendo, mano? Handzap eu dei, handzap eu dei, handzap eu dei. O que? Pera, não, mano, vamos te dar. Nossa, bateu, bateu. Nossa, eu tô se divertindo. Cara, não para, mano. Bota a mão na cabeça e eu... Abra o kill. Killer nele, mano. Não é minha vontade, mas é o dedo que manda, mano. Come on.